Se Deus me desse outra vida Os segredos da sanfona O canto de amor à terra E esse apego ao chão Se Deus me desse outra vida Gastava ela na estrada Varando noites a fio Fazendo o povo dançar Só queria teus abraços Pra descansar da sanfona Depois de nela tocar O mais bonito baiano Pousa asa branca na vida Triste do povo Para o nordeste alegrar Trazendo amor e paixão Légua tirana Deixa distante do povo Seca, martírio e miséria Traz alegria ao sertão Faço uma prece à luz Peço pra me iluminar Que eu não esqueça A raiz do rumo do meu cantar Faço uma prece à luz Peço pra me iluminar Que eu não esqueça A raiz do rumo do meu cantar Se Deus me desse outra vida Além dessa que vivo Queria viver de novo Pertinho de São Luís Me aprender outra vez Os segredos da sanfona O canto de amor à terra E esse apego ao chão Se Deus me desse outra vida Gastava ela na estrada Varando noites a fio Fazendo o povo dançar Só queria teus abraços Pra descansar da sanfona Depois de nela tocar O mais bonito baião Coz asa branca Na vida triste do povo Para o nordeste alegrar Trazendo amor e paixão Légua tirana Deixa distante do povo Seca, martírio e miséria Traz alegria ao sertão Faço uma prece à luz Peço pra me iluminar Que eu não esqueça A raiz do rumo do meu cantar Faço uma prece à luz Peço pra me iluminar Que eu não esqueça A raiz do rumo do meu cantar Que eu não esqueça Obrigado.